Abertura Desafio Campinas XCO Corrida pra gente grande Subida pra Dedéu Vai completar duas motos Abre ele Abre ele Abre ele, o cara sobe e feita um jato Caramba Mardalva em 5 segundos Sub-55 e Over-55 Tem o professor, o que ele ta filmando? Fazer o que? Mostra sua profissão Fala o William Categoria feminina Desafio Campinas XC As garotas Férias do pedal É agora Aê mulherada É vocês não são fracas não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, Marcel Vai, Marcel Ela vai dar duas fotos Duas fotos? É Avisão Maganda em cinza Ate Agora com vocês o professor Arnaldo Com a ajuda do Marcelo Pegou no tranco Olha lá E pegou no tranco o professor agora E a bolsinha está falando Fui embora A ver A ver A ver A ver A ver A ver Legenda por Sônia Ruberti